Oi pessoal, o Google Meet acaba de ganhar filtros de realidade aumentada e máscaras divertidas para usar nas chamadas de vídeo no app, tanto para Android quanto para iPhone. Os novos efeitos trazem máscaras e fundos animados para o Meet no celular, de um jeito muito parecido com os recursos de câmera de apps como Facebook, TikTok e Snapchat. Então depois da vinheta eu vou mostrar para vocês como usar essa nova função. Roda aí! Bom pessoal, para utilizar esse novo recurso é muito simples, você vai entrar na sua reunião no Google Meet normalmente, aí quando aparecer a imagem da sua câmera aqui, você vai clicar nesse botãozinho aqui onde tem umas estrelinhas. Ele vai abrir o tamanho normal aqui da sua câmera e reparem que aqui embaixo agora você tem algumas opções. Você tem sem efeitos, desfocar, planos de fundo, que ele vai mostrar aqueles planos de fundo que você pode utilizar aqui no Google Meet, se você estiver querendo um pouquinho mais de privacidade e tal, você pode utilizar esses planos de fundo aqui. Você tem agora estilos, que são aqueles filtros parecidos com aqueles que a gente tem lá no Instagram, então você pode colocar aí alguns efeitos aí para dar uma melhorada aí na sua imagem. E agora, né, essa novidade que chegou aqui para os telefones tanto para iPhone quanto para Android, são os filtros. Lembrando que por enquanto esse recurso não está disponível para a versão web, né, para a versão que você utiliza no seu desktop. Mas se você estiver utilizando tanto o celular Android quanto o iPhone, aí você vai ter acesso a esses recursos. Lembrando mais uma vez de que não é qualquer telefone, não é qualquer celular que pode rodar esse novo recurso, né, porque eles demandam um pouquinho mais de processamento. Então, se for um celular um pouquinho mais antigo, pode ser que você tenha aí alguma dificuldade para encontrar esse recurso. Se ele não for compatível, provavelmente esse recurso não vai estar aparecendo aí no seu celular, porque ele já está disponível, inclusive para as contas gratuitas, que é o caso aqui da minha. Então, eu vou clicar aqui em filtros. E vejam só, é muito parecido com aqueles filtros que a gente tem lá no Snapchat, né, que são aquelas máscaras que a gente pode utilizar para deixar a aula, para deixar a reunião um pouquinho mais divertida. Então, eu tenho aqui o gatinho, tá vendo só? Então, eu coloco o gatinho aí e ele é em realidade aumentada, né? Então, conforme eu vou mexendo a minha cabeça aqui, essa máscara também se mexe. Aí você tem aqui o cachorro, né? Para quem quiser, tem gatinho, tem cachorro, aí você escolhe qual você quiser. Esse daqui tem aquele óculos tecnológico, né? Então, você vai vendo que a realidade é aumentada mesmo, né? Você pode mexer aqui, que não tem problema nenhum que o filtro continua aqui no seu rosto. Aí tem esse elefantinho, que fica só na boca. Aqui essa coisa mais engraçadinha, né? Lembrando um circo aqui. Tem o sapinho, para você colocar aí na sua cabeça. Aí você tem também o ursinho dormindo, olha só que legal. Tem o chapéuzinho de polvo. E ele é bem animado, né? Você vai mexendo, ele continua aqui na sua cabeça. Deixa eu ver qual é esse outro recurso aqui. Esse daqui parece ter uns vagalumes aí na sua tela. Esse daqui é o famoso, a famosa, né? Máscara de gatinho, que você pode utilizar aí também para deixar a sua aula, a sua reunião mais divertida. Esse daqui é o psicodélico, né? Está numa balada aí. Só não tem som, né? Mas tem a imagem aí da balada. Esse daqui é mais acadêmico, né? O pessoal que está se formando agora. Esse daqui é o astronauta, né? Que você tem aí, você pode utilizar principalmente com os alunos mais novos, né? É um recurso bem interessante se você estiver utilizando o celular. Esse daqui você está no fundo do mar. Legal, né? Mais um de gatinho aqui, para quem gosta. Aqui você tem uma raposinha dormindo. Tem bastante até, né? Coração voando. Batatinha do McDonald's. Aí, conforme você vai falando, né? Como é realidade aumentada, ele vai fazendo os mesmos movimentos aqui. Tanto da sua boca quanto do seu olho. Aqui você tem um cacto, né? Também é bem engraçadinho para você brincar aí com os alunos mais novos. Tem o peixinho, né? Fica só a cabeça do peixinho. Tem também o do jacaré, né? Que é um dos mais conhecidos aí que todo mundo utiliza no Snapchat, no TikTok ou em qualquer outro aplicativo. Aqui você tem a florzinha. Uma joaninha ali na ponta. Aí você também tem o robozinho. Vejam só. E ele tem essa realidade aumentada. Então, conforme eu pisco o meu olho, abro minha boca, ele vai imitando esses movimentos aqui na máscara. E por último, eu tenho esse monstrinho aqui. Que você pode utilizar aí como filtro para a sua reunião no Google Meet. Então, esses são alguns filtros que você pode utilizar para deixar a sua aula ou a sua reunião um pouquinho mais divertida. Lembrando que se sua conta for institucional, talvez você tenha que pedir para que o administrador libere essa função na sua conta. Quer ver só? Eu vou mostrar para vocês agora numa conta institucional. Olha só, pessoal. Agora eu vou utilizar uma conta institucional. Eu vou clicar aqui em nova reunião. Iniciar uma reunião. Vou clicar aqui na minha câmera novamente. E olha só. Então, aqui eu tenho o desfoque, o desfoque mais intenso e os fundos virtuais. Está vendo só? Eu posso clicar aqui. Eu só vou modificando o fundo. Então, nessa minha conta institucional, eu não tenho permissão para utilizar os filtros. Então, é importante que se você quiser utilizar e tiver com uma conta institucional, uma conta educacional, que você converse com o pessoal de TI para liberar essa função aí na sua conta. Porque senão você não vai conseguir utilizar. Então, aqui eu tenho apenas os desfoques e os fundos virtuais. Está vendo só? Porque senão você vai ter acesso apenas aos desfoques e aos fundos virtuais. Você não vai conseguir ter acesso aos filtros se o pessoal de TI não liberar na sua conta. Está aí. Só reforçando que os celulares mais antigos podem ter alguma dificuldade para rodar esses filtros, já que eles precisam de uma boa capacidade de processamento. Está bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários, que se eu souber, eu respondo rapidinho. Combinado? Aproveita esse tempinho agora para escolher um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau!